Música Eles estão chegando às redes sociais trazendo muito humor, música e dando asas à imaginação. O Galpão Petipoá vem trazer um compilado de acontecimentos nesses últimos 25 anos de trabalho que eu tenho exercido, pesquisado no teatro, na música e no circo. E com isso, nesse momento estranho da nossa vida, nós fomos transformando as nossas experiências e as nossas investigações em um espaço de criação. Tem sido assim desde 2008, mas agora o Circo Petipoá vai levar seus diversos espetáculos a um público bem maior. Nós vamos apresentar dentro desse galpão uma transversalidade de linguagens que vai envolver a literatura, o circo, a música, o teatro, o teatro de bonecos. E queremos comentar alguma coisa sobre esse momento da nossa história através da arte porque o circo vem se transformando bastante nesses últimos 12 anos de vida, né? Que ele tem na trajetória aqui no interior do estado, na região metropolitana, no Brasil todo, em sete estados e em alguns países da Europa. É assim que surgiu o Galpão Petipoá, um dos sete projetos contemplados no primeiro edital da série Arte como Respiro, múltiplos editais de emergência. Vão ser várias transmissões e sempre gerando um conteúdo diferente, gerando memória, gerando inquietações e trabalhando com o universo do lúdico, do colorido e da sonoridade. E nós trazemos nessa transformação um exercício de traduzir as nossas inquietações, esse momento da pandemia também, resumindo, o isolamento, a vontade de se comunicar com o público que nos acompanhou nesses anos e a vontade de manter a mente criativa, a sanidade mental, a saúde. O Picadeiro Virtual do Galpão Petipoá estreia nesta quinta-feira, a partir das 10 da noite, com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube, nos endereços que você confere aqui na tela. E para quem perder, o conteúdo vai ficar disponível nas redes sociais do circo.